Bom dia Suíça e Europa, bom dia Alemanha, bom dia Brasil. Hoje eu vou lá para a Alemanha, vou falar da Alemanha porque a situação está muito crítica da pandemia, na Alemanha principalmente, aqui também está piorando, mas na Alemanha está demais, está dramático e eu pesquisei como estão sendo as medidas agora adotadas pelo governo nos principais lugares, como hospitais, locais de lazer, como restaurantes, locais de trabalho e nos transportes públicos. Eu vou falar aqui para vocês de uma maneira bem resumida, a fonte que eu pesquisei foi oficial do bundasreguirum.de, vocês podem olhar lá também mais detalhes, mas lá não tem em português, então de repente pode ajudar alguém aí que queira saber como estão as medidas atuais nesses lugares. Vamos lá, então. Em asilos, hospitais para idosos e pessoas com deficiências, a proteção tem que ser especial, exatamente por isso. Então, por isso, os visitantes e os empregados desses lugares têm que apresentar diariamente um certificado de teste negativo, inclusive para pessoas vacinadas. Então, está sendo adotada a DREGREGRA, que é GENESINE, que é recuperado, GENIFT, que é vacinado e get tested, mas diariamente, né? Os estados, inclusive, estão pedindo a vacinação obrigatória para esses empregados de hospitais e também de instalações de assistências, né? Isso aconteceu no dia 18 de novembro, através de uma videoconferência, eles pediram para a para a chanceler, para a Angela Merkel e para outros governantes alemães, mas ainda não foi aprovado e, sinceramente, eu não sei se vai ser aprovado, porque a Alemanha é bem contra isso de vacinação obrigatória. Mas vamos ver. Agora, locais de trabalho. Como é que está sendo nos locais de trabalho? Nos locais de trabalho, a Alemanha está adotando a DREGREGRA, que é GENIFT, GENESINE e get tested, ou seja, GENESINE, recuperado, GENIFT, vacinado, get tested, testado. A nível nacional, né? Então, você só pode ir trabalhar a nível nacional se você tiver ou testado, ou recuperado, ou vacinado, quer dizer, as três coisas. Isso é controlado diariamente pelo empregador. O empregador está controlando isso diariamente nas firmas. E eles estão sendo obrigados, digamos assim, a fornecer dois testes gratuitos para cada empregado por semana. Então, assim, o empregado não tem custo com relação aos testes, né? Eles podem fazer a firma da teste, oferece teste duas vezes por semana, teste gratuito para eles, pelo menos duas vezes por semana. E, claro, o empregador tem também o direito, em contrapartida, de saber as informações verdadeiras do seu empregado, né? Se ele está realmente sem o vírus, ele tem o direito de saber, assim como o empregado também tem direito de saber dos colegas. Então, é tudo muito às claras. Bom, 3G, agora vamos falar de transporte público e de transporte também para viagem, né? Transporte público, de um modo geral, também eu digo ônibus, trens, tudo. Está sendo adotado o 3G, que é o que eu falei. GEMF, GENESI, GETESIT. E, tanto para os regionais, quanto para os transportes locais, é obrigatório o uso de máscara também, óbvio, né? Todo lugar que a gente vai, inclusive aqui na Suíça também, se eu pego, na rua não, mas se eu pego o trem, o tram, o ônibus, ou qualquer transporte público, táxi, tem que colocar máscara, Uber, qualquer transporte tem que colocar máscara. Bom, se o passageiro não estiver vacinado ou recuperado, ele deve fazer o teste rápido para poder viajar nos transportes públicos. Nem é um pouco prático, né, gente? Imagina, eu vou viajar ali, vou ali para o lado, daqui a uma hora e já tem que fazer o teste rápido. E esse teste não pode passar de 24 horas, obviamente. Tem que ser um teste fresquinho, né? Restaurantes, vamos agora para as coisas que não são tão, né, não são básicas. Restaurantes, eventos. A regra que está sendo adotada é a 2G. GENESI e GENESI. Normalmente, quem já está vacinado tem o certificado, eu mesma tenho um certificado, um aplicativo no meu celular, então eu só mostro na entrada do restaurante, dos bares, aqui também é assim, eventos, eu mostro o certificado, pronto. Normalmente com a carteira de identidade, claro, eles sempre pedem a carteira de identidade para ver se você é você mesmo, né? E pronto, né? Agora, na Alemanha, se o limite de hospitalização, eles têm uma regra lá de número 3, se esse limite de número 3 de hospitalizações for ultrapassado, aí eles vão fazer umas exigências maiores nesses lugares. Por enquanto, continua o 2G, mas pode ser que seja adicionado, além de você estar recuperado e vacinado, você também pode ser que tenha adicionado o teste negativo, mas isso ainda não está acontecendo. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou recuperada, porque eu já tive Covid, e eu sou vacinada. Se eu for para a Alemanha, pode ser que se a situação piorar, pode ser que eu ainda tenha que fazer um teste para entrar nos lugares, para ir nos eventos, para ir nas festas, para ir em restaurante, quando eu estiver lá. Então, é só para vocês terem uma ideia prática do que é. Agora, vamos para os números. Eu pesquisei também os números da situação atual, só a nível de curiosidade, se vocês quiserem saber. 67% das pessoas... Esses números são atualíssimos, são de hoje, tá, gente? Agora há pouco que eu olhei no site e anotei. São do dia 24 de novembro, super atuais. Então, 67% das pessoas na Alemanha estão totalmente vacinadas. 5,2 milhões receberam a vacina Boost, né? Que é essa vacina Aufrichtung, que fala que é uma vacina extra. 66.884 novas infecções hoje. 66 mil, para vocês terem uma ideia, ontem foram 45.326, hoje já são 66 mil, 20 mil a mais, né? Mais de 20 mil a mais, 21 mil a mais. 685 mil e 100 atualmente infectados, agora é de uma maneira geral até agora, tá? Independente do dia de hoje. 685 mil e 100 até agora infectados. 4 milhões e 712 mil e 900 recuperados. Eu tô entre esses 4 milhões aí. Bom, se bem que eu não tô mais morando na Alemanha, né? 99.768 mortes. 99.768 mortes. Triste. 56,5 milhões de pessoas estão totalmente vacinadas na Alemanha. 58,7 milhões de pessoas receberam no mínimo uma dose. Ou seja, 70,5% foram pelo menos uma vez vacinada, 70,5% e 68% totalmente vacinadas. Agora, desde o começo da pandemia, vamos falar em dinheiro agora. Agora, quantos euros foram investidos na economia alemã? Olha, foram investidos 125 bilhões de euros. E desses 125 bilhões de euros, 40 bilhões foram pra trabalho. Foram a nível de trabalho. Aí, não foi especificado se é pra firma, se é pra trabalhadores. Mas 40 bilhões foram pra ajuda, né? Pra trabalho. É isso. Acabou aqui. Foi mais rápido do que eu pensava. Acabaram aqui as informações atualíssimas da Alemanha. Infelizmente, é preocupante. Preocupante mesmo. Inclusive pra gente aqui na Suíça. É muito preocupante porque atinge tudo. E também a Suíça tá indo na mesma onda. Que é uma onda mesmo de... A curva tá indo pra cima. Na Alemanha, na Suíça, na Áustria. Tiveram que fazer uma medida radical, como eu já fiz um vídeo aqui, né? De lockdown total. E vamos ver aí quais são os próximos capítulos dessa novela. Coronavírus, que não acaba tão cedo. Mas, se Deus quiser, vai... Vamos ver. Vai dar tudo certo. É isso. Comentem aqui embaixo do vídeo. Como vocês moram aí na Alemanha. Comente aí o que você tá sentindo na prática. De diferença. Aqui na Suíça, na prática, eu não tô sentindo diferença nenhuma. Ainda não tem ainda um climão, assim, de... De rigidez maior. As coisas estão iguais. Nas ruas, a gente anda sem máscara. Nos transportes públicos, a gente coloca máscara. Nos locais fechados, a gente tem que colocar máscara. Já é automático. Já me acostumei. E é isso. Fora isso, não tô sentindo ainda uma diferença muito exorbitante. Como é que você tá aí no seu... Onde você mora? Me conta. Tá? Ontem mesmo eu fui pra Zurique. E também a mesma coisa de Basel, né? Ou seja, de cantão pra cantão não tá... Não tá diferenciando muito aqui na Suíça. Mas conta aí no seu caso. Tá bom? É isso. Obrigada por terem assistido até agora. Um ótimo dia pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.